Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Muito boa tarde, minha gente! Estamos aqui para mais um sábado de TV Sintese. No programa de hoje você vai saber tudo o que aconteceu Na paralisação do dia 13 de agosto, terça-feira passada. Vai ver o ato em frente ao Palácio do Despacho Promovido pelo Sintese e também o ato que aconteceu Pela tarde do dia 13 na Praça General Valadão. Como a pauta de hoje é, entre outras coisas, A luta contra o desmonte da educação e a paralisação do dia 13, Em nossa entrevista especial deste sábado Nós vamos conversar com o professor Roberto, Vice-presidente do Sintese, E com o professor Saulo, vice-presidente da Adufis. Ah, você não sabe o que é a Adufis. Não tem problema, eu explico. A Adufis é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe. E o programa não para. Tem mais assunto por aqui. Vamos falar sobre a reforma da Previdência em nosso quadro O Direito é Seu. Sim, companheiros e companheiras, Ainda estão rolando os dados. Nossa luta contra a reforma da Previdência continua. Então, guerreiro e guerreira, Fique com a gente. Vamos ao ataque em defesa dos nossos direitos. Está no ar o TV Sintese. Dia 13 de agosto foi dia da greve geral. Foi um dia de luta nacional em defesa da educação e da aposentadoria do povo brasileiro. O ato teve início na porta do Palácio de Governo para que o governador Belivaldo Chagas entenda, de uma vez por todas, que os trabalhadores não estão dormindo e percebem que ele está implementando em Sergipe a mesma política de Bolsonaro. Os deputados federais Gustinho Ribeiro, Fábio Reis, Bosco Costa, Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira foram queimados na porta do Palácio do Governo em Aracaju, representados por bonecos de pano. Eles são os responsáveis pela reforma da Previdência que trará o fim da aposentadoria do povo brasileiro. O movimento sindical, o movimento social tem feito a sua parte. O problema é que a massa da classe trabalhadora, aquele que não está no sindicato, aquele que não está no movimento social, está como se as coisas estivessem numa situação de normalidade. É como se não fosse atingir. Eu acredito que parte deles vão preferir reagir depois do direito retirado, que é uma pena. O importante é você lutar para evitar que o mal aconteça. Mas, pelo visto, a massa da classe trabalhadora só vai reagir quando não tiver mais nada. Então, vai ser preciso que aconteça um hecatombe para depois a luta renascer das cinzas, uma fênix. A gente vive um momento difícil, uma apatia geral. Isso aí foi uma criação desde 2016 com o golpe. O governo investiu muito na imprensa, a imprensa falada ou a imprensa televisiva. E aí, colocou na cabeça das pessoas que a reforma da Previdência é a melhor maravilha do mundo e a gente sabe que não é. Pela tarde, o protesto foi na Praça General Valadão. A agenda de luta continuou com a tsunami da educação. As centrais sindicais e a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo e todos os coletivos de juventude decidiram, a partir de agora, partir para a pressão em cima dos senadores sergipanos. Rogério Carvalho, o delegado Alessandro e Maria do Carmo precisam se comprometer com os trabalhadores de Sergipe e com a juventude. Nós queremos pressionar os senadores a votar contra a reforma da Previdência. Nós encampamos a luta da educação brasileira, também junto com a greve geral, justamente por entender a importância da educação para o Brasil. Existe uma ofensiva do atual governo que, primeiro, também quer cortar na questão da educação, que tem essa ofensiva na questão da Previdência, tem a ofensiva na soberania nacional, que são três questões que eles colocaram para poder fazer a ofensiva e esse ataque agora e que nós precisamos nos debruçar em defender o nosso patrimônio, o patrimônio brasileiro. Todos os dias são ataques diferentes e a gente sabe, a gente está aqui também expondo os deputados que votaram contra a população, mostrando a cara deles que é para a população se conscientizar e não perder seu voto mais uma vez em quem só tem votado contra a gente. Muito bem, vamos continuar repercutindo o ato do dia 13 de agosto. Estão comigo aqui o professor Roberto, vice-presidente do Sintese, e o professor Saulo, vice-presidente da Adufis. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês fizessem um balanço da última terça-feira. Roberto, como você já é da casa, eu queria começar pela visita ao professor Saulo. Qual é o balanço que você faz, Saulo? O ato de ontem, do dia 13, foi um ato importante. Ele, na verdade, culminou com uma continuação de uma série de atos que vem sendo desenvolvido desde o mês de junho, e até antes, vem sendo construído o ato, na verdade, desde o final do ano passado. E assim, foi um ato importante, na verdade, puxado pelos estudantes. As entidades de educação abraçaram, e outros sindicatos abraçaram o ato. E ele tem uma importância de deixar a categoria dos professores, os estudantes também, os técnicos, os funcionários de escolas e institutos federais e universidades atentos para os cortes que vêm sendo implementados pelo governo. As universidades federais mesmo têm sofrido bastante, nós estamos vivendo um cenário, assim, muito complicado, porque, além dos cortes, você também tem uma perseguição ideológica muito grande. Então, esse ato, ele tem essa serventia, ele tem essa importância de dizer que a nossa categoria, tanto dos professores da universidade, quanto dos professores da rede estadual e do Instituto Federal, nós estamos atentos ao que está acontecendo e nós vamos lutar para que não haja nem perda de direitos e nem ataque à liberdade de cátedra, da autonomia da universidade. Roberto, e o seu balanço? Eu vejo que o ato da última terça-feira, ele tem exatamente esse objetivo, de demonstrar a indignação, né, do conjunto da sociedade, especialmente, os professores, profissionais de educação e do estudante, diante desse desmonte que o professor Saulo aponta na educação tanto superior quanto na educação básica, um desmonte generalizado da educação, de cortes em programas e investimentos importantes da educação, bem como o desmonte que está sendo construído na Previdência, no direito à aposentadoria, né, a indignação gerada no ato em função do que ocorreu. A gente teve um corte inicialmente de quase 7 bilhões de reais lá no mês de maio, que gerou toda aquela movimentação dos estudantes do dia 15, do dia 30 de maio e defesa da educação enquanto os cortes da educação, e agora nós tivemos um outro corte de quase 1 bilhão de reais e esse recurso destinado às emendas parlamentares para agraciar os deputados que votaram a reforma da Previdência para destruir o direito à aposentadoria do trabalhador. Mas o que se aponta nesses oito meses de início de mandato do governo Bolsonaro é inimaginável pensar que programas de Estado, programas que vêm sendo financiados ao longo de vários governos, estão sendo totalmente desmontados, totalmente desfinanciados por esse governo. Bom, Saulo, de longe parece que há uma grande distância entre o ensino universitário federal e o ensino público estadual. Mas quando a gente se aproxima desse objeto, percebe que, pelo menos, no que diz respeito ao trato com a educação, o modus operandi é o mesmo, ou, eu estou enganada, queria que você me explicasse, porque me parece que Bolsonaro e Belivaldo estão seguindo a mesma cartilha de desmonte da educação. Nós temos acompanhado a luta dos professores da rede estadual, Sinted é um sindicato que a gente acompanha muito e, de fato, é muito semelhante mesmo o que está acontecendo a nível federal e o que está acontecendo a nível estadual. Ou seja, não há uma proposta, não há um plano, talvez, Roberto tenha um pouco isso, não há uma proposta de governo para a educação, tanto no nível federal quanto no nível estadual. Roberto, você vê uma semelhança no modus operandi do governo federal e do governo estadual? Sim, sim, porque é o seguinte, a Secretaria de Estado da Educação mudou o gestor que era o secretário Jorge Cavalho, assumiu o secretário de Josué, que foi reitor, inclusive, da Universidade Federal, mas Josué assumiu a Secretaria da Educação do Estado reproduzindo toda a política que Jorge Cavalho vinha fazendo. E o que, na nossa avaliação, é extremamente grave, porque manteve, dentro da Secretaria da Educação, as empresas privadas definindo todo o projeto pedagógico da Secretaria da Educação, que é esse processo de privatização que o governo federal quer fazer na universidade, a gente vive dentro da Secretaria da Educação, ou seja, transferindo a gestão pedagógica, que é o coração da Secretaria da Educação, é a gestão pedagógica, é o que chega na sala de aula para os estudantes, é o pedagógico, é o princípio da Educação, é o processo de acesso ao conhecimento, ou seja, todo sendo construído pelas empresas privadas, com materiais ridículos, ou seja, reduzindo o conhecimento a coisas banais, ou seja, tirando o papel do processo de ensino-aprendizagem, que é importante nessa relação professor-aluno, a Secretaria da Educação comprando pacotes de empresas que só viva atrapalhar o trabalho docente, tentando impor a sua vontade, gastando milhões com isso, o que na nossa avaliação é gravíssimo, porque o governador Belivaldo fica na imprensa o tempo inteiro dizendo que não tem dinheiro para reajustar o piso dos professores, mas fica gastando dinheiro, milhões e milhões com compra de pacotes instrucionais. Esse tipo de política a gente viveu na época de João Alves, a gente viveu na época de Albano, ou seja, são políticas que não vão dar certo. Aí o governo está tentando implantar agora o diário eletrônico nas escolas. Como é que vai implantar o diário eletrônico, o tablet, que muitas escolas nem energia suficiente tem para acender as lâmpadas? Bom, o próximo quadro do programa é o Direito é Seu. Nele, a gente está tratando sobre a reforma da Previdência. Em nossa abertura do TV Sintese de hoje, nós mostramos a queima dos bonecos de panos dos deputados federais Gustinho Ribeiro, Fábio Reis, Bosco Costa, Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira na porta do Palácio do Governo em Aracaju. Eles são os responsáveis pela reforma da Previdência que trará o fim da aposentadoria do povo brasileiro. Bom, mas eu quero saber o seguinte, só queimar os bonecos não resolve. É um ato simbólico, mas é preciso queimá-los nas urnas também. Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que essa queima simbólica tem o objetivo de chamar a atenção da população, de quem são os responsáveis que quando eu chegar na minha idade de 60, 65 anos, provavelmente eu não vou alcançar uma idade mínima que eu preciso de contribuição para ter o direito à aposentadoria. A CUT, inclusive, tem esse levantamento que o trabalhador para alcançar os 40 anos para ele levar 100% da aposentadoria, ele tem média pela rotatividade do trabalho trabalhando no mínimo 70, 75 anos em média. Ou seja, isso vai levar muitos de nós trabalhadores e trabalhadoras a morrer antes de alcançar a aposentadoria. Então é preciso que as pessoas compreendam a gravidade que esses deputados representaram com o seu voto. Saulo? Então, como o Roberto falou, essa queima é uma queima simbólica. Na verdade, a gente quer queimar a carreira política dessas pessoas, desses deputados, porque, na verdade, eles se mostraram com essa votação que são inimigos do povo sergipano, inimigos do povo brasileiro, porque estão acabando com o direito, praticamente vai acabar com o direito da aposentadoria, que foi uma coisa conquistada também, é um direito constitucional. você contribui para isso, porque parece que a previdência é algo que a pessoa recebe de graça, não, você contribui por anos e anos de trabalho para ter o direito de se aposentar e, de fato, como o Roberto falou, no momento mais difícil da vida. Então, é necessário, de fato, expor bem essas pessoas e dizer que eles são inimigos, eles são inimigos da classe trabalhadora. Olha, eu queria agradecer a excelente participação de vocês, todas as informações, esclarecimentos que a gente teve aqui hoje, tá? E se sintam à vontade para voltar ao programa sempre que quiserem. Certeza. Obrigada, Roberto, obrigada, Saulo. Obrigado, a Dufo está sempre à disposição, é um prazer estar aqui na TV Sintese, com os camaradas do Sintese e vamos à luta, companheira. Vamos à luta. Bom, fique agora com o quadro O Direito é Seu. O Direito é Seu. Nesta semana, teve início a tramitação da reforma da Previdência no Senado Federal. Nesta fase, o projeto irá passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois irá para a votação no Plenário do Senado. Caso o projeto seja alterado, terá que retornar para a Câmara dos Deputados para uma nova votação. Para evitar que o projeto da reforma da Previdência tenha que voltar para a Câmara dos Deputados, os senadores favoráveis à reforma estão trabalhando para evitar qualquer alteração no projeto aprovado na Câmara dos Deputados, inclusive propondo que seja apresentado pelo Senado um novo projeto de reforma da Previdência. este novo projeto que está sendo denominado de PEC Paralela, muitos senadores afirmam que serão incluídos os servidores dos regimes próprios da Previdência dos Estados e Municípios, como também existe uma movimentação por parte do governo para tentar reincluir nesta PEC Paralela a proposta de capitalização, proposta esta que foi excluída pelos deputados. bem, compreendendo o contexto da tramitação do projeto, vamos passar a explicar questões importantes referentes à definição dos valores de aposentadoria de trabalhadores e servidores públicos do regime próprio de Previdência da União, caso o projeto seja aprovado sem novas mudanças. Em relação aos servidores públicos civis federais, que não estão vinculados a áreas de segurança pública e sistema prisional, a reforma prevê a possibilidade de obter aposentadoria integral, ou seja, obter uma aposentadoria recebendo o último salário. E também a paridade, que significa após a aposentadoria, passarão a receber o mesmo percentual de aumento dos servidores da ativa. Neste sentido, a aposentadoria integral e com paridade só será devida aos servidores públicos federais civis que tenham entrado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e desde que os servidores tenham homens 65 anos de idade, 35 de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, além de 96 pontos na soma de idade e tempo de contribuição em 2019, crescendo um ponto a cada ano até atingir 105 pontos. Mulheres 62 anos de idade, 30 de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, além de 86 pontos na soma de idade e tempo de contribuição em 2019, crescendo um ponto a cada ano até atingir 100 pontos. Professores, 60 de idade, 30 de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, além de 91 pontos na soma de idade e tempo de contribuição em 2019, crescendo um ponto a cada ano até atingir 100 pontos. Professoras, 57 anos de idade, 25 de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, além de 81 pontos na soma de idade e tempo de contribuição em 2019, crescendo um ponto a cada ano até atingir 92 pontos. Agora, para os servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Federal, que entraram após 31 de dezembro de 2003 e para os trabalhadores vinculados ao INSS, o cálculo da aposentadoria será feito através da média arantimética simples dos salários e remunerações de todo o período de contribuição após julho de 94. Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br O Direito é Seu. Foi um belo programa, não foi? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Porém, a gente volta no próximo sábado com muito mais TV Sem Tese. Desejamos para você boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Tesejamos. Tesejamos para você